Ah, a Ganda MT-09! A moto está perfeita para o oliganismo. Leve, está ágil, ótima para o cavalinho. Uma moto que é basicamente um motor de 3 cilindros, que é de longe um dos motores mais carismáticos de sempre. Mas para 2021 é finalmente mais do que apenas um motor. É o pacote eletrónico. É o ABS e o controle de tração sensíveis à inclinação. É o visor a cores. É o chassi de geometria revista, com mais peso na frente e mais rigidez lateral. É uma moto que não só acelera mais do que o modelo anterior, como pela primeira vez curva como uma desportiva. Portanto, para a estrada é a moto perfeita. Mas quem é que aprova uma coisa destas? Porque esta moto está excelente. Tem um design coeso. Tem um ar musculado, mas elegante. É futurística, mas por outro lado não tem excessos ou floreados. É só mesmo esta frente que borra a pintura toda. A moto precisa de ser menos louva-a-deus e mais pointer. Pronto. Aí está. Já tem um ar descendo. Ah, então mas e a buzina naquele sítio que não lembra a ninguém? Olhando de perto não me parece ser assim tão difícil colocar a buzina noutro sítio. Vamos a ter racha aqui, a ter racha lá e tal. Não me parece ser propriamente um grande problema. E portanto, está feito. Eu acho que o farol não só parece não estar acabado do ponto de vista estético, como é demasiado pequeno para a moto. Precisa não só ter um ar mais cuidado, mais aerodinâmico, como precisa de ser maior no geral. Um visor, obviamente. Este em particular fumado faz parte do pack sport da versão base, mas tenho a certeza que conseguem comprar à parte para a SP. E porquê a SP? Três razões. Muito melhores suspensões, frente e trás. Cruise control, mega. E esta pintura que eu acho que está excelente. A Yamaha também vende este visor, mas... Não. E pronto, e aí está perfeita. Aqui de lado, tudo escuro, tudo preto. Poderia ter aqui um bocadinho mais de... Mais de brilho. Acessórios, vamos embora. Temos os que são essencialmente protetores. Os deslizadores laterais, a tampa do radiador, os protetores do eixo dianteiro e traseiro, e depois temos os meramente estéticos. A tampa da cremalheira, as tampas laterais do radiador em metal, e a proteção da corrente. Eu acho que este conjunto de acessórios é definitivamente o caminho a seguir, mas mesmo só com os deslizadores laterais, olhem-me a diferença. Louva a Deus. Pointer. Louva a Deus. Pointer. Feio como a... Impecável. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.